Pessoal, vamos falar sobre o BTS, uma banda de K-pop, de música popular coreana, que vai fazer uma pausa na carreira deles, vão ficar dois anos parados para servir o exército da Coreia do Sul, hein? Olha que coisa! Será que esse negócio de servir o exército é importante assim mesmo? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Jonathan0406, NeoAncapitalist e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu tenho que confessar para vocês que eu não me interesso muito por K-pop, não é o tipo de música que eu goste, muito embora eu reconheça que é uma música bacana, o pessoal faz muito sucesso, é uma espécie de sucessor das boybands americanas que faziam sucesso na minha época. Eu lembro, eu ficava com muita raiva disso, eu gostava sempre de rock pesado, mas a garotada ali, meus coleguinhas adoravam, era menudo na época, sei lá que porcaria que era na época. Backstreet Boys, New Kids on the Block, caramba, muito lixo essas bandas, mas enfim, tem gosto para tudo, né? Não tem nada a conta não. O BTS é desse tipo de banda novo, coisa e tal, né? Eu também não gosto, mas tem umas músicas que o pessoal diz que gosta aí, Filme Out, DNA, enfim, tem umas músicas aí que o pessoal gosta de ouvir desse pessoal, né? Enfim, é uma boyband, tá aqui uma garotada e tal, aparentemente são bonitinhos, segundo a opinião do pessoal que gosta disso daí. E a grande novidade é que eles vão fazer uma pausa de dois anos. O serviço militar na Coreia do Sul é de dois anos, obrigatório para 100% dos jovens homens lá na Coreia do Sul, né? Então, não é igual aqui no Brasil. No Brasil, a maior parte do pessoal acaba sendo dispensado do serviço militar. Lá não, lá é dois anos obrigatório para todo mundo. E vão parar então agora, parece que o mais velho deles tem 29 anos, então o limite para você servir o exército lá é 30 anos. Entre 22 e 30 anos, cada jovem sul-coreano tem que tirar dois anos para servir o exército, então ele está no limite ali do prazo que ele pode fazer isso. Na verdade, o prazo seria até 28 anos. Eles tiveram uma licença especial para esperar até os 30 anos, justamente por serem famosos, mas agora de qualquer forma está batendo 30 anos e daí eles vão fazer essa pausa. Eles vão aproveitar, todos eles vão fazer a pausa, mesmo o mais novo, que tem 24 anos, estão todos eles na idade ali, vão fazer esses dois anos de serviço militar, né? Ninguém imagina que eles vão ser enviados para a guerra, nada disso, mas saibam que o treinamento militar é um treinamento pesado, né? E essa ideia de fazer realmente dois anos de treinamento militar é bastante significativa. Lembra, a Coreia do Sul, em tese, ainda está em guerra com a Coreia do Norte, tá? Houve uma guerra muito forte, a Guerra da Coreia, começou em 1951, foi até 1954, mais ou menos, realmente teve várias derrotas e vitórias, o Norte quase ganhou totalmente, depois o Sul quase ganhou totalmente, mas depois já parou ali no lugar onde está agora. Nunca teve um cessar-fogo, nunca teve um acordo de paz, a coisa simplesmente parou ali e ficou naquele limite, hoje está parado há um tempão, mas em tese ainda estão em guerra os dois lados, né? Então, por isso, o serviço militar lá é muito forte. Esses países que são muito ameaçados costumam ter serviço militar mais longo, né? Israel é outro que também, 100% dos homens em Israel e até uma porcentagem grande das mulheres serve o exército lá nas forças militares israelenses por dois anos também. Agora, se você lê a reportagem do pessoal aqui também, eles falam o seguinte, essa pausa do BTS é porque também já tinham alguns integrantes querendo fazer trabalho paralelo, ou seja, o grupo já não estava indo muito bem, já estava querendo se desmanchar, então eles aproveitaram para fazer essa pausa, quem sabe fazendo uma pausa de dois anos, daqui a dois anos eles voltam todos unidos de novo, com mais força e coisa e tal, ou então acaba de vez e coisa e tal, sem ter que acabar, né? Vamos fazer uma pausa e pronto, nunca mais volta. Vamos ver o que vai acontecer, ou seja, essa ideia de que eles foram obrigados a servir o exército também não é 100% verdadeira. Tem gente dizendo que se eles pedissem para o governo sul-coreano, o governo isentaria eles de fazer esse tipo de coisa, é que eles estão realmente querendo usar esse tempo, essa folga, né? E deve ser difícil mesmo, ter banda de rock, ter o conjunto assim, acaba criando atritos, com o tempo é bom dar uma folga. Mas enfim, a grande questão que fica aqui é isso, né? Você tem esses países, tipicamente países que estão em guerra ainda, como a Coreia do Sul, como Israel, como vários outros que têm serviços militares obrigatórios. E tem países como o Brasil, por exemplo, que têm serviço militar obrigatório, mas na prática não é tão obrigatório. Hoje em dia, se você não quiser servir, a chance de você servir no exército brasileiro é muito pequena, tá? O pessoal não quer confusão, então se você for lá no recrutamento, falar, olha só, estou aqui fazendo o alistamento militar, mas eu não quero servir. Muito provavelmente você vai ser dispensado, até onde eu sei, todo mundo é dispensado, ao contrário, quem quer servir, quem quer entrar para o exército é que tem dificuldade, tem que fazer tipo um vestibular mesmo, para você conseguir entrar lá, conseguir tirar uma boa nota nas provas e conseguir servir o exército. Então hoje no Brasil já é praticamente puramente voluntário. Eu acho que muito mais justo é como é nos Estados Unidos, em vários países da Europa, na Inglaterra, em que é 100% voluntário. O exército contrata as pessoas conforme a necessidade, ele não faz alistamento militar todo ano. Assim, é lógico, em período de guerra eles podem fazer esse alistamento, podem forçar você a servir exército, mas em períodos de paz, os Estados Unidos, Inglaterra e vários outros países só contam com voluntários, só vai voluntário lá. Não preciso dizer para vocês que do ponto de vista libertário, é muito melhor você ter um país com o serviço militar voluntário, não obrigatório. Pelo motivo óbvio, primeiro pela liberdade individual, e segundo também pela questão de que até hoje em dia, com a guerra como ela é travada hoje, você precisa muito mais de pessoas que tenham capacidade técnica para operar as armas mais modernas do que número de pessoas. Número de pessoas é quando você tinha na época o pessoal com mosquetão dando um tiro de cada vez, aí quanto mais gente tiver melhor, mas hoje em dia a guerra é muito mais tecnológica, envolve muito mais armas avançadas. Vê o caso da Ucrânia, o Haimarsk é uma arma americana, por ser mais avançada que as armas russas, está fazendo um estrago na defesa russa, lá nas tropas russas, mesmo nos lugares que pontualmente tem mais guerrilheiros russos do que ucranianos, eles acabam sentindo por conta do poderio das armas ocidentais. Então, sinceramente, eu acho que alistamento obrigatório é uma coisa não apenas antiética, antilibertária, mas também inútil no mundo de hoje. Eu espero ver o dia que o exército brasileiro também vai passar a fazer tudo voluntariamente. De novo, é o que eu digo, já é basicamente tudo voluntário, ou seja, se você não quiser servir aqui no Brasil, é muito difícil você servir. Mas, ainda assim, seria melhor se só quem quiser realmente fazer isso, que fosse chamado a servir o exército. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.